Olá, amores do meu coração! Cheguei com mais um vídeo. Como é que vocês estão, minha gente linda? Uau! Quero te pedir uma coisa, logo no início desse vídeo. Por quê? Muito provavelmente, se eu deixar lá pro final, eu vou esquecer e tu também vai esquecer. Então, quero te pedir uma coisa. Se você gostar do vídeo de hoje, se você gostar das dicas, se você, de repente, gostar do entretenimento, porque você se sentiu bem e até sorriu, deixa teu like aí, bicha. Deixa de ser ruim. Deixa teu like aí em forma de agradecimento, né? Porque com isso o YouTube entende que tu gosta aqui dos assuntos do canal, que você gosta, interage comigo. Ele entende isso e com isso ele explana pra outras pessoas, entende? O YouTube só entende assim, tem que desenhar pra ele. Então, como é que desenha? Deixando teu like aí, tá bom, gente? Então, deixa aí, por gentileza. O seu dedinho não vai cair. Deixa pelo entretenimento, deixa por você estar aqui comigo, deixa por mim, deixa pelas dicas, deixa pelos perfumes, deixa por qualquer coisa, mas deixa teu like aí, bicha. Não nega, não. Deixa de ser survina. Então, é isso. Vamos para o vídeo de hoje? Vamos falar aqui sobre as melhores. As melhores não, porque tem tantas outras. Mas aqui, nesse momento, são as melhores fragrâncias chiques de verão. Ou seja, o verão não chegou ainda, mas assim, a coitada da primavera aqui, já com a vida não tem força, não. Então, já tô me esmelhando, né, gente? Vamos começar falando de esse perfume aqui maravilhoso. Gente, mel branco, rosas, flor de laranjeira. E aqui fala muito sobre isso. A composição do Elisabe Le Parfum é, assim, única. É aquele perfume único. É aquele perfume belo, é aquele perfume harmonioso, bem construído, bem acabado. Um dos perfumes que eu já usei nessa minha vida, que eu mais recebi elogios, foi com o Elisabe Le Parfum. É um dos meus perfumes favoritos. E é algo, assim, atemporal, sabe? Pra qualquer situação da sua vida, seja uma cozinha especial, que perde aquele perfume que tem a durabilidade de mais de 12 horas na pele, Vade Elisabe Le Parfum. Seja pro dia a dia, Vade Elisabe Le Parfum, bicha, aqui tu vai arrasar. Porque pensa num perfume atemporal chique. Esse perfume, gente, a beleza que ele carrega não só no frasco, mas também na fragrância, resume tudo. E é um perfume lindo. É um perfume que tem alegria, é um perfume que tem brilho, é um perfume que não vai deixar você entediada, sabe? Porque você vai ficar sentindo o cheiro o tempo inteiro em você, porque ele exala muito. E você não vai ficar entediada, você não vai ficar enjoada, porque ele é maravilhoso. Ele é simplesmente maravilhoso. Então é um perfume chiquetoso que eu tenho aqui. Elisabe Le Parfum. Simplesmente perfeito. Chique. Chiquíssimo. Tá? Como diria a Cintia Chagas, lá do Instagram. Confesso pra vocês que eu não sou muito fã dela, não. Eu não acompanho, não, tá? Mas é porque eu uso muito essa palavra chiquíssima e outro dia veio uma pessoa e falou Nossa, você tá copiando a Cintia Chagas. Só por isso. Só porque você usa a palavra chiquíssima e você tá copiando. Nada a ver, gente. Ô, 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 ô. Mais respeito, tá? Quem segue, quem acompanha, quem... Enfim, quem se identifica com os assuntos dela é porque eu não curto muito. Acho ela um pouco boçal. Mas enfim, é só a minha opinião. Tá? O segundo perfume é da Mahogany, tá? Nacional, maravilhoso, que se você não conhece ainda, você deveria conhecer. Esse aqui é o White Rose ou White Rose de Mahogany. Simplesmente perfeito. Aqui as rosas, o lado frutal da pera, essa acuosidade que a pera traz, também fala muito sobre isso, porque está na composição. É um lado com flores, principalmente a rosa em destaque e um toque frutal. Gente, que perfume chique, elegante, delicioso. Belíssimo, chiquíssimo. Muito, muito, muito bem elaborado. Muito, muito bem arquitetado. Mahogany arrasou, sabe? Arrasou mesmo. E é um perfume muito agradável, muito agradável. Não é à toa que ele tem características muito parecidas aí ao Idolo de Lancome. O Idolo de Parfum de Lancome, tá? O primeiro. O White Rose, o White Rose, o White Rose, 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 tem características muito parecidas aí ao Idolo de Lancome. Então, pra mim, é super agradabilíssimo. Agrada fácil demais. Uma hora chique, sabe? Você passa e você fica cheirosa ali por horas. Pensa num perfume bem arquitetado, bem acabado. É o White Rose. E como eu disse, aqui é o toque das flores, com toque frutal. Fala muito sobre isso aqui, tá, gente? Muito delicioso, muito. Suze é idêntico, não. Mas eu tenho certeza que a Mahogany se inspirou no Idolo pra trazer aqui o White Rose de Mahogany. Fora que o frasco. Olha o frasco. Todo trabalhado no animal print, viu, bicha? Combinando comigo hoje com essa tampa vermelha. Olha isso. Muito diferente, né? Tem gente que diz que acha que é brega. Meio vulgar, assim. Mas eu gosto. Eu gosto das... Eu gosto das... Nem vou comentar pra não... Pra não receber hate. Mas eu gosto das coisas, assim, meu... Cheguei chegando, sabe? Que delícia, gente. Que perfume chique. Muito elegante. White Rose. Vai na Mahogany e pede pra conhecer que tu vai se apaixonar. Eu tenho certeza. Se você gostar do Idolo, você vai se apaixonar mais ainda. Eu tenho ele. Tem um tiquinho do hidratante. Que tá apenas, assim, finalizando. Vou compartilhar esse perfume com vocês. Um dos meus favoritos, tá, gente? Perfume caro, sim. Porque é de uma marca cara. Versace. Né? Versace. E muito provavelmente você já ouviu falar, nesse mundo aí da internet, o nome desse perfume, que é o Dylan Torquois, de Versace. Você já ouviu falar por aí? Principalmente depois que a influenciadora Virginia Fonseca, a Virginia Fonseca, mostrou ele nos históricos como um dos perfumes favoritos da vida dela. Não é à toa que dizem, né? Que a Virginia se inspirou e trouxe aí o VF da We Pink, que dizem que tem similaridade aqui com o Dylan Torquois. Eu não conheço o VF da We Pink, da marca da Virginia, tá? Mas dizem que é muito parecido. E eu acho que sim. Porque se ela mostrou nos stories, né? Ela mostrou o do CML, o grandão, como um dos perfumes da vida dela. E ela faz perfumes, né? Ela tá nessa criação aí de trazer perfumes. Então, acho que sim. Ela deve ter se inspirado aqui no Dylan Torquois. E trouxe aí pra vocês que conhecem o VF da We Pink, né? Até o frasquinho tem essa característica, né? Muito parecida, sim. Então, assim, gente. É um dos meus perfumes favoritos, tá? É um dos perfumes da marca aí, muito famoso da marca, Versace. E ficou muito mais famoso depois que a Virginia mostrou nos stories, né? Dela. E aí, é um perfume que eu gosto. É um perfume que se adapta muito, muito à minha pele. Tem um cheirinho bom de limpeza, de frescor, de pós-banho. Aquele cheirinho de shampoo chique, rico. Ai, como é bom, gente. É aquele perfume pra você usar em qualquer momento, sabe? Aquele perfume de... Pra você que tem uma rotina agitada, que sai pela manhã. Ele não tem uma durabilidade, assim, de 12 horas na pele, como ele sabe, Leparfam, sabe? Mas ele tem, assim, de 6, 7 horas ali. Então, você tem aquela rotina agitada, aquela rotina agoniada. Esse perfume fala muito sobre isso, tá? Tem muito essa cara de pessoas que têm rotina agitada. Tem um ar de perfume jovem, sim. Aquele ar de perfume fresquinho. Ele não tem um ar de perfume fresquinho. Ele é fresquinho. Aquela característica, aquela sensação de pós-banho gostoso, sabe? Então, esse perfume é muito incrível, gente. Eu amo, tá? Dylan Torquoise. Tem esse ar de jovialidade que eu gosto. Enfim, a tradução desse perfume, eu poderia dizer pra vocês, que é uma tradução de bem-estar. É usar ele e você ficar se sentindo bem o tempo inteiro, sabe? Aquela cor do conforto. De estar se sentindo limpinha, fresquinha. É uma escolha perfeita aí pra o dia a dia, pra qualquer momento. Então, Dylan Torquoise, de Versace, né? Eu vou deixar a dica pra vocês aí do VF, da Ui Pink, mas eu não conheço. Eu só tô me baseando pelo que eu vejo as meninas comentando aí, que dizem que é um dupe, né? Do Dylan Torquoise. Mas, enfim, fica a dica aí do VF, da Ui Pink, tá, gente? De Virginia Fonseca. Eu não tenho nada dessa marca ainda. Fazer vergonha, né? Eu que fico com a cara pra cima, falando que o site demora muito de entregar. E demora muito de entregar mesmo. E eu não tenho nada da marca ainda. Eu nunca parei pra comprar. Mas dizem que o site, assim, é muito problemático. A entrega é muito problemática. E só em pensar já me dá preguiça. Fica a dica aí, viu, Virginia? Pode mandar que a gente aceita. Enfim, gente. Vamos falar agora de Eudora Rose. Olha isso. Eudora Rosé ou Eudora Rose. Vamos embolar a língua aqui pra ficar mais chique. Gente, saída refrescante. Algo assim borbulhante, muito gostoso. E ao longo do tempo, quando essa saída refrescante, borbulhante, ela vai diminuindo. Ela vai perdendo a força. Vai surgindo essa pegada frutada tão gostosa, mas tão gostosa. Que perfume incrível, gente. Um perfume que eu conheci, assim, meio que sem muita expectativa, sabe? Eu não tava querendo muita expectativa nele. Um dia que passou aí da minha vida, eu tava assim, meio que andando de cara pra cima aqui no centro da cidade. E tem uma lojinha que vende muitas coisas de Eudora, né? Pronta entrega. E eu tava de cara pra cima mesmo, literalmente. Mas tinha saído de cara disposta a conhecer algo novo. Disposta a conhecer um perfume novo. Eis que eu entrei nessa loja, que tem produtos da Marroca e na Pronta entrega. Conheci o Eudora Rose e simplesmente assim me apaixonei, gente. Quando eu avistei esse perfume. Sabe? Antes de sentir, eu avistei ele e já fiquei apaixonada pela cor, né? Foi amor mesmo quando eu vi o frasco. O frasco é lindo. Mas essa cor, quando eu vi, foi amor. Porque essa cor é linda, esse rosê, né? É perfeito demais. Então, quando eu avistei o frasco, já me apaixonei pela cor do frasco. E quando eu conheci a fragrância, me apaixonei assim, perdidamente pela fragrância também. Pensa num cheiro maravilhoso, gente. Como eu disse, a saída dele é fresca. Algo assim borbulhante, sabe? Porque tem a champanhe rosê na sua composição. Mas conforme o tempo vai passando e essa borbulhão, se ela vai diminuindo, ela não soma, ela não desaparece. Ela continua no percurso inteiro até o final. Mas ela perde um pouquinho a força e você vai sentindo algo assim, mais frutadinho, sabe? Que delícia, gente. Tem a champanhe rosê aqui na composição, com toda certeza. Tempera, tem maçã e você sente essas três notas nitidamente. Quando você baixa na sua pele ali, logo de início você já sente. Tem a rosa centifolha também. E essa rosa centifolha é aquela rosa maior, sabe? Já tá dizendo, rosa centifolha é aquela que tem várias pétalas. Acredito que tem 100 pétalas aí. É uma rosa naquele estado maior que as normais, sabe? Então assim, muito linda também. Tem frutas vermelhas, tem flor de laranjeira que eu amo. E é um perfume fresco. A base desse perfume, a estrutura é com as madeiras de cachimi. Que traz maciez, que traz conforto, que traz feminilidade pra fragrância. Então assim, eu amo, gente. Amo. Suze, ele é doce? Ele tem o toque da baunilha, tá? Mas eu não diria pra vocês que é doce, doce, doce gourmand. Ele tem um adocicado presente aqui, mas não seria um gourmandzão não, tá, gente? Aquele perfume pro dia a dia, pra você simplesmente usar. E está assim, chique, chique. Fragrância muito atemporal aí, pra você usar nesses dias quentes. Super combina, tá, gente? Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Vou compartilhar com vocês a presença dessa miniatura aqui. Do perfume Tiffany Kool. Tiffany Kool. A marca aqui não é baratinha não, viu, bebê? É uma marca cara, assim como a marca Cartier também. São duas marcas aí famosas, luxuosas, são caras, né? Tanto a Cartier... Não tem nada a ver com a Tiffany, tá, gente? Não tô falando que são marcas luxuosas e são caras também. Então, tanto a Tiffany Kool quanto a Cartier... São marcas luxuosas que reproduzem joias. A Tiffany fala muito sobre essas joias prata, né? Nessa questão de trazer as joias na cor prata. E a Cartier naquela pegada mais dourada, enfim. Mas são duas marcas aí super mega, luxuosas, chiques, chiquíssimas. Então, aqui eu trago essa miniatura. Eu tenho o desejo de ter esse perfume aqui na volumetria maior. Pensa num perfume lindo, gente. É aquele perfume pra você, talvez, ir trabalhar numa maternidade. Pra você, talvez, que trabalha em clínicas. Pra você, talvez, que trabalha em hospitais. Ou mesmo pra você que vai visitar um bebê que acabou de nascer. E tem aquele cheirinho que não incomoda, sabe? Não incomoda. É muito agradável, muito jovial. Mas tem algo, assim, de sutileza que não vai incomodar ninguém. Mesmo se você for fazer uma visita a um bebezinho que acabou de nascer. Não vai incomodar, tá, gente? Muito linda a fragrância. Muito, muito deliciosa mesmo. A fragrância super encantadora. Essa miniatura veio lá da Carol Costa. Que ela enviou pra mim de presente. Eu fiquei muito, muito feliz. Porque já não desejo conhecer esse perfume Tiffany Kool. E aqui, gente, fala muito sobre a íris. A íris é uma nota muito nobre na perfumaria. Além dela ser nobre, ela, na estrutura dela, ela traz esse lado do conforto. Ela traz esse lado talcadinho. E aqui tem tudo isso, tá? Mas as notas que abrem esse perfume é uma explosão fresca. Por quê? Porque além da mandarina, tem bergamota. E tem o toque do limão também, tá? Tem o cassis, suze. Tem, que é a mesma groselha preta. Mas conforme o tempo vai passando, que ele vai evoluindo, que ele vai secando sobre a sua pele. Você vai sentindo a presença da íris. Trazendo esse lado talcadinho, de conforto, gostoso. Aquela sensação de conforto depois de banho, sabe? Aquele cheirinho de banho mesmo. Aquela sensação agradável depois de você ter saído de um banho. Algo assim sutil, talcadinho, bem gostoso. Mas sem perder o frescor. É esse perfume, gente. Então aqui é a miniatura do perfume Tiffany Cool. Muito chiquetoso, muito maravilhoso. E eu amo, tá? Ai, tem uma dor dessa miniatura acabar. Às vezes eu passo aqui no pulso e vou pra academia. Enfim, maravilhoso. E por fim, vou compartilhar com vocês a presença aqui do Granada Sálvia. Dessa linha Aqualegoria de Guerlain. Gente, eu sou apaixonada pela Guerlain, tá? Se eu pudesse, eu teria todos esses perfumes dessa linha Aqualegoria. Se eu pudesse, eu tinha todos. Se eu pudesse, eu teria todas as maquiagens da Guerlain. Todos os perfumes da Guerlain. Que pra mim é uma casa de importados, né? Assim, uma das preferidas. Se não a preferida. Eu me identifico muito com os perfumes da Guerlain. Muito, muito mesmo. E esse aqui é o Granada Sálvia. 30ml é o tamanho. Parece a miniatura, né? Mas é o de 30ml, gente. E eu diria pra vocês que é um perfume tão lindo. É um perfume aromático, frutado. Você quase não vê ninguém comentando sobre ele, né? Mas é um perfume lindo, gente. Lindo. A saída desse perfume chega com groselha preta, limão, bergamota. Então você sente essa explosão fresca. Levemente azedinho por conta da groselha preta. Na sua composição também. Tem a Sálvia e ela parece muito, muito aqui. Tem pessoas que falam que não gostam do Granada Sálvia por conta dessa pegada da Sálvia, né? Que diz que lembra remédio. Eu não vejo ele por um lado negativo, tá? Eu vejo essa Sálvia muito fresca, muito gostosa. Porque ela é bem fresca, né? Mas aqui também tem a Romain. Tem rosa. Então é um perfume que por mais que tenha essa saída explosiva, fresca, sabe? Especiada por conta da Sálvia. Também tem elegância por conta da rosa. Tem um almíscar, tá? Muito almiscarado aqui. E também tem essa coisa elegante. Ele é um frescor, mas é um frescor elegante. Então, assim, totalmente diferente dos demais. Algo assim que você não vai encontrar por aí em qualquer lugar, sabe? Ele é diferente. Então o Granada Sálvia, que faz parte dessa linha com alegoria de Guerlain, é simplesmente perfeito, tá, gente? É um perfume lindo, lindo. E aqui na tampinha tem a abelhinha, ó. Tá aqui a abelhinha, tá vendo? Que é um símbolo aí da Casa Guerlain. Ai, gente, eu amo. Eu amo esse cheiro. Uma delícia. Super refrescante. Suze, ele é doce? Não. Aqui eu diria pra vocês que ele é zero, zero, zero açúcar, tá? O cheirinho muito, muito delicioso. Refrescante, elegante. Aquela pegada mesmo de pós-banho também. Eu me identifico muito com esses perfumes de pós-banho. Já perceberam? Quanto mais traz essa característica de pós-banho, de limpeza, refrescante, mas que tem um toque de elegância, é que eu gosto, gente. Então, assim, é um perfume que me remete muito a roupas claras. Tipo, você vai passar várias borrifadas dele, vai usar aquelas peças de roupas mais claras, tipo uma camiseta com sortinho, branco, sabe? Ou nude, ou clarinho, ou... Nessa cor amarelinha que tá sendo usada agora, né? Amarelo-manteiga. Ou, de repente, você vai usar ele com uma bermuda afetaria, com uma camisa de linho, uma camisa branca de linho. Eu acho muito sofisticadas as camisas, sabe, gente? Tem muitas camisas brancas aqui. E a camisa de linho, ela é muito sofisticada, ela é muito elegante. Ela chegou pra ficar no guarda-roupa feminino, assim como o masculino também. Então, é um perfume que me remete muito a essa característica de roupas claras. Sabe? Peças de roupas claras, camisas brancas, camisas de linho, bem femininas, que deixa, assim, a mulher muito mais... Além de despojada, deixa a mulher com um ar de elegância. Eu, particularmente, amo. Então, é um perfume que tem muito essas características e fala muito sobre isso. Eu amo Granada Sálvia de Guerlain. Faz parte dessa linha com alegoria, tá? A saída explosiva, fresca, por conta do limão, bergamota, o toque da groselha preta, que é o mesmo cassis, que traz o azedinho, mas que no coração dele tem romã, que é muito elegante, tem a rosa também, que é muito elegante, e uma pegada, assim, muito amiscarada. Então, é um perfume que vale muito, muito a pena. Esse meio é de 30ml, ó. Dá até dó de usar também, né? Mas são muito incríveis, tá, gente? Então, são perfumes, fragrâncias chiques, 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 de verão, de primavera, né? Primavera, verão, que um tá ali próximo ao outro. E aqui em Jacobino, verão, não respeita a primavera, sinceramente falando. Enfim, mas dá pra usar, tá? É atemporal e você pode usar em qualquer momento, pra qualquer situação, você vai estar muito cheirosa. E eu simplesmente amo. Então, fica a dica pra vocês aqui de todos esses perfumes maravilhosos. E eu vou finalizando por aqui. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa teu like aí, forma de agradecimento, tá bom? Pra o desenvolvimento do canal. E é isso. Um grande beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Tchau.